No chão, as marcas, o local onde Alexandro Araújo Ferreira, de dois anos e nove meses, brincou pela última vez, ao lado da casa onde morava com a família, no bairro Coab 1, em Garanhuns, a greste do estado. Passava das duas da tarde dessa quarta-feira, a mãe abriu a tampa da cisterna, que estava cheia, com o objetivo de pegar água para dar banho em um cavalo. Mas, ao se distrair com os afazeres domésticos, sentiu falta do filho, e ao procurá-lo, acabou encontrando o caído dentro da cisterna, de onde foi retirado. Ele estava brincando ali, e esse balde estava cheio de água aqui, eu estava tirando água com esse balde aqui, e molhando o cavalo. Aí, quando eu terminei, eu arrudiei ele para botar o animal na baia, aí o pai da... o meu esposo me chamou para botar o almoço. Aí eu entrei de casa, eu não vim olhar se ele estava aqui ainda. Aí, quando eu terminei de botar o almoço, mandei a menina vir chamar ele, tirou ele. Aí, saiu todo mundo para a procura dele. Aí, eu me lembrei que a cisterna estava aberta, eu vim ao lado da cisterna, quando eu cheguei, ele estava lá. Tirou ele lá de dentro? O pai dele. Mergulhou dentro e tirou ele. Nesta imagem, é possível perceber o quanto o garotinho gostava de vaquejada, de cavalos. E é assim que será lembrado pela família. Bem sabido, andava de cavalo sozinho já. Quando ia para a casa da avó dele, que lá tem muitos cavalos, ele costumava botar ração também, pegar água, pôr um copozinho para botar para eles. A criança recebeu os primeiros socorros do SAMU e chegou a ser levada para o Hospital Regional de Garanhuns, mas deu entrada sem vida. A criança já estava em parada cardiorrespiratória. Segundo a mãe, ela já se encontrava há 10 minutos no tanque, na cisterna. E aí, a gente fez todos os procedimentos. Porém, entubou, fez a reanimação, levou a criança para o hospital, mas, infelizmente, depois de 30 minutos tentando, a criança não veio a voltar e falecer. Outro caso parecido ocorreu no último dia 2, no distrito de São Domingos, em Brejo da Madre de Deus. Uma menina de 2 anos de idade caiu dentro de uma cisterna na rua Argentina. Familiares relataram que procuravam a menina dentro da residência, imaginando que ela estivesse escondida em algum móvel. Pouco tempo depois, a encontraram dentro do reservatório. A vítima foi levada inicialmente para a policlínica da localidade, em seguida transferida para a UTI do Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru. O estado de saúde de Ana Beatriz ainda é grave, porém estável.